O canal Educa Chico A primeira fase do projeto foi fazer uma pesquisa com os gestores, tentar perguntar para eles o que eles têm feito nessas três questões que a gente tentou apontar, que a gente estava tentando buscar as soluções que eles tiveram. E, para isso, a gente teve apoio do DCMBio e também do pessoal da parte de comunicação do IP, para incentivar eles a responder um questionário sobre essas iniciativas que eles tiveram. Então, você teve alguma iniciativa na parte de capital humano para melhorar a independência ou aumentar o capital humano? Você teve alguma iniciativa na questão de recursos financeiros, desenvolvimento local? Então, isso foi feito no questionário online, e a gente mandou para o gestor que eles pudessem responder essas perguntas para a gente. Esse foi o primeiro folder que foi mandado no e-mail marketing de todos os gestores. Foi fantástico, realmente fantástico, e muito pelo apoio do UCMBio e do IP também, que das 312 unidades, 125 responderam. E, na verdade, foram 135 respostas, porque algumas responderam duas vezes, ficaram tão incentivadas a responder, que responderam duas vezes, e também alguns CRs responderam. Então, a gente teve a resposta de um terço de todas as UCs, o que a gente acredita que é uma amostra realmente muito interessante para identificar essas iniciativas. As respostas foram majoritariamente da Amazônia e depois da Mata Atlântica, o que representa mais ou menos a amostra de UCs que a gente tem no Brasil. Bom, como eu falei, a primeira pergunta foi se ele tinha feito alguma iniciativa em relação ao capital humano, para aumentar o capital humano na UC. E foi também muito interessante ver que 40%, mais de 40% respondeu que sim, a gente tentou, buscou alguma iniciativa para aumentar o capital humano dentro da minha unidade. Essa mesma porcentagem, mais ou menos 40%, em caso, foi 39,2%, também disseram que buscaram alguma solução no intuito de melhorar a independência financeira da unidade. E também, uma porcentagem mais ou menos semelhante, um pouco mais de 40% agora, também buscaram alguma iniciativa, alguma solução para aumentar ou para tornar o UC um eixo de desenvolvimento local. Na hora que a gente comparou, juntou essas três respostas, a gente viu que 31% de todos os gestores que responderam o questionário, daquelas 135 unidades, buscaram normalmente capital humano e desenvolvimento local, desenvolvimento local e capital humano. buscaram dois ou mais iniciativas inovadoras nesse sentido, de resolver esse problema. Ou seja, uma vez que ele busca um mecanismo, a gente entendeu, acreditar que ele possivelmente vai buscar soluções em outras esferas também. Bom, aí, o que a gente buscou foi tentar, bom, você buscou um mecanismo, legal, mas explica para a gente como é que foi feito esses passos, como é que foram alcançados essa iniciativa, quais foram as dificuldades, quais foram os feedbacks positivos que você teve ou não. E a primeira coisa foi que a gente construiu uma tabela, essa tabela é disponível e pode ser usada para diversos outros iniciativos que qualquer um, a gente pode tentar discutir alguma outra perspectiva, algum outro olhar sobre essa tabela, sobre essas esforças. Então, essa é a nossa tabela do Excel, mostrando que, por exemplo, eu tive uma iniciativa na questão do capital humano, então aqui, não dá para enxergar, mas só mostrar o que foi descrito, ele realmente escreveu, como é que foi feito, aí também tem uma iniciativa em relação a recursos financeiros e também a desenvolvimento local. A gente também perguntou, mesmo que ele não tivesse alguma iniciativa, mas se ele conhece alguma iniciativa inovadora. Então, por exemplo, a de baixo, eu não conheço, eu não tive nenhuma iniciativa, mas acho que o ICMS ecológico é uma iniciativa muito interessante para a nossa conservação no Brasil. Essa foi a tabela. A partir dessa tabela, o que a gente tentou construir foi fazer uma tipologia dos mecanismos. O que a gente pode sistematizar desses mecanismos? Que mecanismos que foram repetidos? daquela fala complexa das unidades, o que a gente pode identificar como um mecanismo? E o que a gente fez foi exatamente isso. Dessas 135 respostas que a gente teve, a gente sistematizou, fez uma tipologia daqueles mecanismos que foram recorrentes ou foram simplesmente citados. Então, por exemplo, não dá para chegar muito bem, mas em relação a capital humano, a gente pode identificar, por exemplo, que as duas soluções basicamente buscadas eram aumentar o capital humano e otimizar aquele que já existia. Aí está, mas como é que você otimizou aquele capital humano? Ah, eu fiz isso através de capacitação. Quer dizer, na hora que o gestor ficou mais capacitado, ele entendeu os objetivos da UC e conseguiu otimizar o tempo dele, o que melhorou o manejo da UC. Então, todos esses mecanismos foram citados e a gente voltou para os seis que responderam e criou uma segunda tabela mostrando, por exemplo, a Reserva e o Cajarit. De novo, o mesmo exemplo. Não foi só a gente responder, mas só um exemplo que a gente citou. Então, dessas tipologias que a gente encontrou, o que cada uma fez? Olha, ela fez capacitação. Então, ela realmente fez capacitação. Ela não fez gestão para resultados, então é zero. Então, a gente fez uma tabela de um e zero mostrando que cada unidade é feita. isso aqui também é a nossa tabela que, assim, o que a gente fez foi um olhar sobre a nossa tabela e ela é uma tabela bastante grande, aliás, que pode ser usada para outras coisas que a gente ainda não pensou. Então, é uma tabela que fica disponível para a gente tentar ter outros olhares para esses mesmos resultados, que é uma tabela bastante grande. Então, a primeira coisa que a gente tentou fazer com esses resultados é juntar essas variáveis e colocar, olha, esse conjunto de ações, iniciativas, de mecanismos gerenciais que você buscou, a gente colocou num ponto no gráfico. Quer dizer, todos esses conjuntos representam esse ponto no gráfico aqui. Aqui, por exemplo. Então, cada unidade tem esse ponto no gráfico em relação ao conjunto que ela buscou. Então, por exemplo, aqui é a da Puscajari, como a gente estava falando. Essa aqui é a do Bandira, por exemplo. Então, elas estão distantes porque o conjunto de mecanismos que elas buscaram são diferentes. O que a gente tentou observar é se esse conjunto de mecanismos primeiramente era diferente em relação a de uso sustentável e proteção integral. Realmente são. Foi estatisticamente, a gente fez através da NMDS, que é a técnica utilizada, a gente conseguiu enxergar que o conjunto de mecanismos buscados por os seres de uso sustentável é diferente do conjunto de mecanismos de os seres de proteção integral. O que faz bastante sentido, uma vez que cada uma tem a gama de possibilidades em relação ao seu leque legal de possibilidades. Por exemplo, os seres de uso sustentável entenderam a buscar mais participação da comunidade, uso de recursos naturais para comunidades do interior. Já os seres de proteção integral buscaram mais turismo, pagamentos para os serviços ambientais, entre outras coisas que são mais relacionadas dos seres de proteção integral. O que a gente tentou observar foi se esse conjunto de mecanismos era diferente em relação ao bioma, porque na verdade não foi, não foi significativo. Então, os seres da Amazônia tendem a buscar um conjunto de mecanismos que não são diferentes do que os seres da Mata Atlântica e do Pampas ou do Pantanal, etc. Então, o bioma não é um fator que muda, que traz diferenças nesse conjunto de mecanismos. E por último, que foi um resultado interessante, foi a gente tentou observar se esse conjunto de mecanismos mudava de acordo com a quantidade de funcionários que cada umcetinha. Na verdade, a gente utilizou o número de hectares que cada funcionário toma conta como representativo, que na verdade é um dado do RAPAN. Isso ajuda na hora de normalizar os dados. Mas, o que a gente encontrou foi que na verdade o número de funcionários que cada unidade tinha, a quantidade de hectares que cada funcionário tomava conta, não tinha a ver, não tinha uma relação com o número de mecanismos de gestão que elas buscaram ou esse conjunto como um todo. Olhando esses dados, pensando de novo que 31% responderam duas ou três iniciativas, buscaram duas ou três iniciativas, tentando enxergar, a gente não fez todas as possibilidades que são infinitas, por exemplo, plano de manejo, se tem a ver ou não com o plano de manejo, se tem a ver ou não com o tamanho da cidade de PES, ou diversas outras variáveis. A gente tendeu a acreditar que a postura proativa do gestor é um fator bastante importante na hora de olhar os mecanismos gerenciais que foram buscados naquela unidade. na verdade a análise estatística foi bastante complicada porque a gente foi fazer mas nada dá resultado, nada é significativo, a gente fez com outras variáveis também. E a conclusão que a gente tendeu a acreditar é que essa postura proativa do gestor é um fator bastante importante na hora de entender esses mecanismos que foram buscados, a quantidade e o conjunto. Então, a gente começou a olhar cada unidade, olhar alguns casos, que a gente achou interessante. E realmente deu a entender que a postura do gestor era um fator muito, não que seja um único fator, mas é um fator importante, não é que seja um fator essencial, mas é um fator mais importante. Por exemplo, a estação do Atal das Rocas, através do fundo de perpetuidade, que foi buscado junto com a Ação Atmata Atlântica, trouxe um manejo muito mais fácil segundo a própria gestora, na hora de usar os recursos, na hora de conseguir buscar a possibilidade. Um outro caso que a gente olhou também, que na verdade a gente conversou bastante no Sebu, que trocou vários e-mails com o próprio gestor, que é o Euripides, que na verdade ele falava sempre do tempo que ele era chefe do parque do descobrimento, parque do descobrimento. E o que ele disse que ele fazia é que ele tinha um problema e montava um projeto. Na verdade ele não tinha um edital ainda, mas ele tinha um banco de projetos que ele criava. Na hora que surgia um edital, ele só buscava para a ajuda dele e dizia que está pronto o projeto aqui, e mandava. O que ele falou é que realmente esses editais são curtos. Então ele já tinha um projeto muito bem elaborado na hora de aplicar para aquele edital. E que trazia muito mais recursos para ele. Então ele conseguiu diversas coisas simplesmente nessa maneira de fazer um projeto sem ter um edital, mas fazer um projeto quando ele enxergava um problema. O que realmente é fantástico. E um outro caso que a gente também olhou é da Rezéx, da Rebuild do Lago Pirituba, que é o primeiro caso, ou um dos primeiros casos, que através de um termo de compromisso reconheceu o uso tradicional das comunidades e permitiu que usasse recursos naturais dentro de uma unidade de produção integral. Também foi bastante interessante pelo próprio contexto que é o que você vivencia. Todos esses casos estão descritos no relatório e podem ser mais acessados com mais detalhes que a gente descreveu no relatório. E, assim, aí, olhando todas as respostas como um todo, as 135 respostas, a gente também pode tirar algumas conclusões gerais, no contexto geral desses mecanismos gerenciais. A primeira coisa que a gente se deparou, na verdade, a gente perguntou sobre inovação na hora do questionário, mas a gente, na hora que a gente sentou na tipologia, não tinha nada realmente novo, ou coisas que não foram descritas pela literatura, mas não existe inovação. Na verdade, acho que esse não é o olhar que a gente tem que ter. A gente chegou à conclusão, a partir do grupo de trabalho e tal, dizer que, mal ser que não tinha nada e ela começa a ter uma ação, aquela ação realmente é inovadora, porque a inovação depende do espaço-tempo, ela vai depender da localização e do momento que aquela você está vivendo. Então, essa foi uma primeira conclusão que a gente teve, a partir do grupo de trabalho e a partir dos resultados gerais. Uma segunda importante conclusão que a gente teve a partir das respostas gerais é que as parcerias são fundamentais nesse sentido de buscar mecanismos gerenciais. Elas foram fundamentais na hora de descrever ações em momento local, na hora de descrever ações em recursos financeiros, na hora de descrever ações de capital humanas. Se tiver as outras conclusões dentro dessa perspectiva geral, também está no nosso relatório e que não dá para falar agora todas aqui porque não tem tempo, mas tem várias coisas interessantes que a gente conseguiu identificar, que foram repetidas entre todas as unidades. Bom, depois disso, a gente voltou para o nosso grupo de trabalho discutindo esses resultados, algumas pessoas já viram por três vezes aqui, e a gente resolveu que a postura proativa do gestor é importante, o que ele faz no dia a dia é importante. Por que a gente não entender a rotina de gestão de gestores, o que ele tem feito no dia a dia, o que faz ele estar satisfeito com a unidade, qual a satisfação dele com a unidade. Então, a gente fez mais uma pesquisa, de novo, com a ajuda do Semibiu, do Rodrigo, que acho que não está aqui, mas a... da Ascom, do pessoal do IP também, a gente montou o questionário e mandou para todos os gestores de novo. Legal, Marcos, senão eu desmaio aqui. De novo, a gente teve um feedback bastante positivo na resposta dos gestores. 65 unidades responderam sobre a rotina de gestão dos gestores, um pouco menos que as outras, mas foi bastante importante esse número. De novo, a gente montou uma tabela com todas as respostas e o que a gente vai trazer aqui são os resultados de um olhar que a gente teve, mas essa tabela tem muito dado, por exemplo, quanto ele dispende em garantividade e ela pode ser usada para outros fins para enxergar outras variáveis sobre a rotina de gestão. A primeira coisa que a gente se deparou, uma coisa bastante clara na nossa tabela, é que a satisfação do gestor era bastante diferente em relação àqueles que tinham pós-graduação, que a gente considera como mestrado doutorado, não cursos de extensão, mas só mestrado doutorado, daqueles que tinham graduação. Aqueles que tinham pós-graduação tinham uma satisfação maior. Tem diversas maneiras de chegar a esses dados também, e uma das maneiras é falar que o que tem uma pós-graduação ele conseguiu, ele entendeu mais os objetivos e consegue manejar o tempo dele melhor, ele consegue fazer mais atividade, mas também uma outra maneira de chegar a esses dados é que aqueles que têm pós-graduação tiveram mais pontos no concurso público e puderam escolher a unidade que queriam, ou que elas tinham menos problema, o que representa a satisfação. O segundo ponto que a gente enxergou foi em relação à atividade dele, o que era mais presente na atividade, numa rotina geral, numa atividade mensal. A maioria, a grande maioria respondeu, quase 50% respondeu que não tinha nada que se destacava. A atividade dele era feita em todas as esferas indistintivamente, ou seja, nada se destacava. E a gente olhou a satisfação dessas pessoas, mais uma vez, a gente viu que esses que tinham uma atividade que era bem distribuída, entre todas as atividades, tinha uma alta porcentagem de pessoas que tinham uma média e uma alta satisfação com a unidade. A gente olhou a segunda que teve a maior resposta, que é a questão da proteção ambiental. Na hora que a gente olhou a satisfação dessas pessoas que a atividade tinha bastante foco na proteção ambiental, a satisfação era menor. Tinha mais pessoas que tinham baixa e média satisfação. Isso não é um teste estatístico e isso é só um olhar sobre os dados. A gente fez nem um teste estatístico para provar isso, mas é só um olhar sobre os dados. Aí o que a gente tentou, outras perguntas possibilitaram a gente... Deixa eu ver lá, vamos ver se vai. A gente tentou, o que a gente possibilitou a gente olhar, olhar, é que os gestores apontaram o quanto de tempo era dispendido em fiscalização, ou entre várias atividades. Mas, como a gente olhou que proteção ambiental era uma coisa que mudava a satisfação dos gestores em relação àqueles que tinham uma atividade bem distribuída entre todas as atividades, a gente tentou olhar, então, a satisfação dos gestores em relação à porcentagem de fiscalização que ele dispendia no tempo. Então, por exemplo, o que a gente encontrou foi uma coisa bastante interessante, que na hora que a gente comparou, a gente pegou todos aqueles gestores que falavam que estavam baixo satisfeitos em relação à sua unidade. A gente olhou a porcentagem de fiscalização que eles dispendiam e era mais ou menos de 30%. Aqueles de média fiscalização de média satisfação eram 19% e alta satisfação eram 14%. Ou seja, aparentemente, de novo, não foi feito nenhuma análise estatística, aparentemente, a porcentagem de fiscalização aumenta ou abaixa a satisfação. É só um olhar sobre os dados, de novo, a gente não está apontando nada, mas só um olhar sobre os dados e sem demandar essa atividade. A gente só usou a fiscalização e a gente começou a olhar a satisfação entre todas aquelas atividades e viu que fiscalização tinha um maior grau de gestores que se diziam baixo satisfeitos. Então, a gente fez essa análise da fiscalização. Outro resultado que a gente também encontrou em relação à rotina de gestão é que quase 60% disseram que eles estavam disponíveis a mudar a sua alocação para que pudesse resolver algum problema em alguma unidade na Amazônia ou outras unidades que têm carente de recursos qualificados. O que é realmente um lado bastante importante mostrar que os gestores estão disponíveis a se mudarem para, assim, olha, eu tenho uma capacidade, eu consegui atingir grandes melhoras na minha unidade. Eu estou disponível, ou 100% desse pessoal está disponível para outras unidades tentar replicar aquilo que eles fizeram, alcançaram na sua unidade. o que é realmente fantástico e vai ao encontro ou de encontro eu não sei qual o que vai ao encontro aos nossos dados em relação à proatividade dos gestores. Um último dado que a gente encontrou é que na hora que a gente perguntou então está bom, legal, mas qual é o fator mais importante para que a sua unidade seja um destaque entre todas as outras? E a maioria dos gestores responderam que buscar soluções com outros atores que é essa daqui que não está completa mas é buscar soluções e respostas com outros atores. O que na verdade é a resposta daquele que tem uma postura proativa a solução não está em mim a solução está lá fora a solução está com outras pessoas que também pensam o mesmo problema o que foi bem realmente muito legal. Bom, era isso se alguém tiver a pergunta pode ficar à vontade. Beleza? Obrigada, Natal. canal Educa Chico Legenda Adriana Zanotto